Dicas que eu não tive, ninguém me deu quando eu comecei a pular corda. Treinar sempre com tênis. Nada de treinar descalço, porque isso a longo prazo pode te trazer lesões. Melhorar a qualidade da sua corda. Se você já tá pulando corda, já sabe que é um esporte que você gosta, que você tá tendo satisfação de fazer, faça um investimento no material melhor. Pra isso, eu indico a corda Rebelde segmentada. Outra estratégia também pra você poder treinar, pra você evoluir nos seus treinos, é monitorar o tempo que você tá treinando com a corda. Não adianta você gostar, se empolgar nos primeiros dias e largar consequentemente. Nos primeiros dias, você pode fazer 100 pulos e aí conforme você for melhorando, vai aumentando de 10 em 10 saltos. Um dia você faz 100, no outro dia você faz 110, no outro dia 120. E consequentemente, você vai adquirindo resistência muscular, cardiorrespiratória. E com o material certo, você pode evoluir nos seus treinos sem nenhuma resistência. A corda segmentada é um material super durável, é um investimento que você faz para todo sempre. Por ela ter esses segmentos, facilita na hora de você girar. Então você tem o controle não só do movimento, mas também da velocidade e peso. E olha, não adianta você ter um tênis e ter a corda e não colocar em prática. Portanto, acorda e vai treinar!